Pediu uma noite mágica hoje. GOOOOOOOL! E a mágica está feita! E a mágica acontece! Ele pedia! Ele apelava para o torcedor fazer dessa noite uma noite histórica! O mandamento do segundo palco! Chega esse segundo, moleque! Que beleza, garoto! Corre com o abraço! É ousadia! É alegria! Minha nossa! Minha nossa! Tô fazendo um giro diferente, o Sturridge. De bolão, por baixo, cimentada, batida na zaga, vai entrar! Gol do Budre! Gol do Budre! GOOOOOOOL! Meu Deus do céu! Eu conheço camisa pesada, mas de forma essa, essa forma vai ser outra! O herói é do César Magali! Essa camisa não interessa, Varal, não! Ela destrói Varal! Ela repita com Varal! 4 a 0! É impossível! Ela! Ela é impossível! Não é mais! Eu acredito!